Aqui gente, estou dentro do castelo já. Aí Cidinha, olha que bonito, olha o restaurante que bonito. Olha aí Cidinha, olha como que é bonito. É dentro do castelo. Não se encontrou. Então, você vai ver aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Estou em um pouco esse aqui. É um pouco maisabó. Então, agora, é ali. E aqui estou eu gente Dentro do castelo Aí eu aqui Opa Então vão acompanhando comigo a viagem Aqui Lloyd, aí Lloyd, olha que bonito Vamos entrar aqui Olha que bonito Olha que lindo que é aqui, né Aqui, olha O castelo E a fortaleza, aqui, olha Aqui, olha E aqui estou eu, olha Aqui é dentro do castelo, tem uma cidadezinha aqui, dentro da cidade de Vega Só para vocês verem Então é isso aí, gente Já já eu volto aqui para conversar com vocês mais um pouquinho E mostrar a cidade de Vega, né Dentro do castelo Tá Já já eu volto para mostrar mais Até daqui a pouco, então Tchau, tchau Tchau, tchau